Modalidades de ensino, fundamental 2 e médio regular, turnos de funcionamento, matutino e vespertino. Batalhão de desfile escolar, comandante, estado maior, guarda bandeira, banda de música, 4 companhias e 9 pelotões, perfazendo um total de 362 integrantes. À frente do comando de desfila, o tenente coronel Flávio Ramos, estado maior composto pelos subsequentes Edmã Almeida, Linaí Silva, Raimundo Cunha. A guarda bandeira é formada por alunos do terceiro ano do ensino médio.